Olá, eu sou o Alex Alcântara, sou médico veterinário e no vídeo de hoje, 5 coisas que estressam o seu gato. E sem muita enrolação, vamos para o primeiro que causa estresse do gato, que é não ter arranhadores. Quando a gente fala que causa estresse, dá a impressão, ah, estresse, pô, coisa de quem não tem o que fazer, gato que falta trabalhar, não tem conta pra pagar e fica estressado. Não, gente, estresse pra felino é um problema que vocês não têm ideia. Estresse nos felinos pode levar eles à morte, sabia? Estresse pode levar o gato à morte. Sabia não? Como também doenças que ocorrem com o gato por ele estar estressado, como por exemplo, problemas urinários. Porque se o gato tá estressado, às vezes ele nem xixi faz, ele fica segurando, ele faz greve de banheiro e é um problemão, tá bom? O gato para de comer, para de se limpar. Por isso é fundamental vocês saberem na sua casa e observarem o que pode estar dando estresse no seu gato ou não. Tá bom. E o segundo lugar são novos irmãos. Coloquei novos irmãos, mas engloba tudo, tá gente? Isso aqui engloba ter filhos em casa, filhos novos em casa, bebês recém-nascidos chegando, gatos e cachorros, passarinhos, macacos, marrecos, qualquer animal de estimação que chegue em casa novo, adulto ou filhote, não importa. Como também visitas que ficam para não ir embora, como namorados que vão na sua casa, ou namorados que vão na sua casa. Ou mesmo visitas que você não tá esperando e acabam ficando lá, como irmãos, primos, ou mesmo relacionamento, você casou com a pessoa. Tenta introduzir devagarzinho a rotina e saber entender o momento. O gato, ele vai se esconder, ele vai ficar arisco, ele vai evitar beber água, vai no banheiro só de madrugada, vai aumentar a atividade dele durante a noite. Ele vai tentar deixar mais cheiro na casa pra mostrar que a casa realmente é dele, ele vai se esfregar mais nas coisas. E aí é importantíssimo, a pessoa que vai pra sua casa tem que gostar de gato. E se o gato começar a se esfregar nela, deixa o gato se esfregar nela, ele está marcando ela como se fosse dele. Para animais de estimação, não force aproximação de gatos com outros animais, porque pode causar perfuração nos olhos, causando úlceras terríveis. Pode machucar também, porque eles dão aquela patadinha dele com as unhas pra se defender. Então assim, não force. O gato devagarzinho, demora uns 2, 3 dias, devagarzinho ele vai chegando perto, vai sentindo o cheiro, ele faz o que ele... Pra ver se o bicho vai atacar ele ou não. Quando ele vê que o bicho não vai atacar, então ele chega mais perto. E devagarzinho ele vai melhorando o relacionamento dele, tanto com as pessoas novas, crianças ou animais que você introduzir em sua casa. Não force a amizade. O gato, ele não bate o santo dele com ninguém. Isso ia ser bom pra gente, que a gente ia evitar ter muitas, muitas, muitas frustrações, não é mesmo? É verdade. A gente ia acabar confiando e atraído pelas pessoas. O gato, não. A gente devia aprender isso com os gatos, não é mesmo? Mas antes do terceiro lugar, quero trazer pra vocês 2 e-books que a gente tá ajudando campanhas de castração. Só no passado foram mais de mil animais castrados. O Eduardo vai colocar um pedacinho do videozinho aqui. Mais de mil animais castrados, graças a ajuda de vocês. Uma parte desse e-book é revertido a campanhas de castração, de pessoas que realmente não tem condição nenhuma de estar fazendo a castração do seu cachorro. E do seu gato também. Por isso, a gente precisa da ajuda de vocês aí. Então, adquira o e-book, dê pras pessoas, dê de presente. É um e-book muito legal. Um de vermifugação e um de alimentação que ajudam você a cuidar melhor dos seus bichos. E o 3 é o gato odeia mudanças de rotina. Gente, já teve na clínica gato que a pessoa trocou o fogão e o gato ficou puto. O quê? Não acredito. O gato ficou extremamente estressado e parou de comer. E gato, quando fica uns 2, 3 dias sem comer, cria uma coisa também chamada lipidose hepática. Que é um problema. O gato não pode ficar mais de 2, 3 dias sem comer ele. Se o seu gato tá 1, 2 dias sem comer, corre pro veterinário. Não deixe ele ficar com lipidose hepática, que pode levar o gato à morte. E o estresse causa isso no gato. Então, quando você for mudar de casa, não tem jeito. É estressante. Então, você tenta ficar um pouco mais. Tenta levar os gatos, vai. Vou mudar de casa. Tenta fazer a mudança na sexta, se você não trabalhar sábado e domingo. Fica sábado e domingo arrumando as coisas em casa, junto com os bichos. Mostrando pra ele que ali é o novo lar. Que dá pra ter ele ali. Leve os brinquedos dele. Leve caixa de papelão velha que ele gosta. Leve os arranhadores antigos dele. Leva os potes, a caixa de areia. Às vezes até um pouco da areia dele suja mesmo. Pra casa nova. Que é pro gato entender que agora ali é o novo lar de vocês. Então, é fundamental você tá mostrando pro gato que a casa é dele. E todas as mudanças que tiver na sua casa, ele também tem que estar preparado pra receber. O gato, ele é muito sistemático. Galera, vocês não tem ideia de como dar trabalho. Fazer já é quase meia noite. Cara, eu tô trabalhando tanto. Eu acho que no mínimo eu mereço o seu like. Um comentário aqui embaixo. Alex, continua. Eu não quero. E o quarto lugar são cheiros. E o cheiro, galera. Eu não tô falando que o gato não gosta de casa com cheiro ruim, não. O gato gosta da casa com o cheiro dele. O cheiro que ele aprovou. Quem aí estuda em república, tá? Estudou pra fora, mora em república. Ou mesmo divide apartamento com outras pessoas. Meu Deus, o que foi que eu fiz com minha vida, Jesus? O gato, ele é aquele morador de república, veterano, que tá 12 anos na faculdade. E acha que ele é o dono na república. Pra você trocar até o papel higiênico, trocar qualquer coisa na casa, o gato tem que aprovar. E é mais ou menos assim. Os gatos, eles são muito territorialistas. Eles gostam de estar demarcando. O gato fica se esfregando, assim, nas coisas, em você, nos móveis, pela casa toda. Ele está marcando o cheiro dele. Às vezes, a pessoa, o que que faz? Tem aquela vida normal dela com o gato. Vai três meses de boa. Vai receber uma grande visita em casa ou uma festa. A pessoa vai lá, limpa a casa inteira, põe cheiro diferente e tudo. Joga bom ar pra tudo quanto é lado e cheirinho. A gente, o gato fica maluco. Ele fala, essa casa não é minha. O que que fizeram com a minha casa? Escargaram a minha casa. Minha casa aqui, o cheiro bom, o cheiro que eu gostava agora, tá com cheiro de lavanda. O que que é isso? O gato fica estressadíssimo. Por isso, todas as coisas que for fazer no gato, tem que ser progressivo, devagar, pra não deixar ele ansioso. O quinto, como eu já falei, falta de arranhadores. Os felinos, mesmo você indo lá, cortando a unha dele bonitinho no veterinário, no pet shop, ou mesmo em casa, tomando cuidado para não sangrar a unha do gato, que ele fica desesperado quando corta a unha dele muito. Mesmo cortando a unha, ele tem o hábito de ficar unhando para amorar as unhas. Então, deixa uns dois, três, no mínimo um. Mais uns dois, três arranhadores espalhados pela casa, onde ele gosta de ficar, para ele poder treinar a unha dele, ele achar que ele tá molando a unha para pegar presas. Aí chega lá, tem ração no potinho, né? Mas ele precisa estar com as unhas boas, porque se preciso acontecer um apocalipse zumbi, sem dúvidas nenhumas, o seu gato já vai ter as armas dele para estar vencendo o apocalipse. Por isso, ele necessita sempre de ter arranhadores. E se não der o arranhador, ele vai dar um jeito, tá, galera? Ou ele vai no sofá, ou ele vai nos tênis, ou ele vai nas cadeiras, na cama, ele vai dar um jeito. Então, melhor arrumar um arranhador próprio para ele. Esse é o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Deixa seu like, se inscreva no canal, que é fundamental para a gente dar energia. Vê os e-books, tem os links aqui embaixo do e-book, canal da Marina, canal do Eduardo. Também me segue lá no Instagram, que é fundamental para a gente. Deixa um valeu aqui no coraçãozinho, e até o próximo vídeo.